Bom dia meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Gi do canal Meu Diário em Vídeo. Vou compartilhar hoje com vocês um franguinho com quiabo, né? Que eu vou fazer para o meu almoço hoje. E um macarrãozinho para acompanhar. Hoje especial para os meus 500 e poucos inscritos que eu ganhei no canal. Quero agradecer muito a vocês. E no decorrer do vídeo vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência aqui no YouTube. E falar a minha opinião de algumas coisas, né? Espero muito que vocês gostem e vamos começar o vídeo. Para quem está aqui chegando agora e já se inscreve aí no canal. Já vai deixando um like aí para a gente. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Já estou aqui com o meu franguinho cortadinho, né? Aqui é os temperinhos que eu vou usar para esse frango. Tem um quinó de sabor com frango ali, né? O limão que eu vou colocar no frango agora. Aqui é aqueles temperinhos de sempre que eu uso, né? Que é cominho, colorante, que é o colorau. Coe, pimenta calabresa. Aqui eu tenho alho pisado com semente de coentro, um pouco de sal. Aqui eu tenho também folha de hortelã, que eu vou colocar no frango. Tenho tomate, pimentão. Essas coisinhas assim, né? E margarina para me colocar no macarrão. E o cheiro verde, né? Vou começar agora colocando água quente nesse frango. Vou começar agora despejando água quente aqui nesse frango, né? Eu sempre faço isso. Vou colocar também aqui um limãozinho. Frango é bom sempre bem limpinho, né? Vou colocar também um pouco de sal aqui para ir pegando o saborzinho. Vou deixar ele descansar um pouco aí. Depois eu vou lavar ele e escorrer, né? Vou começar agora temperando esse frango. Já cortei aqui o hortelã, né? Vou colocar aqui o pulminho nele. Vou colocar também a pimenta calabresa. Vou colocar a couve. Vou colocar um pouco de colorau. E um pouco de pápica. Já temperado nele aqui, o sal e o alho com a semente de coentro eu vou colocar na hora que eu for refogar. Comecei agora a fritar o alho com a semente de coentro e o sal, né? Que eu piso tudo junto. Vou fritar aqui e vou colocar a cebola e o pimentão. E agora eu dou uma mexidinha aqui. Já dá uma refogada boa nessa cebola e pimentão, né? Já vou entrando aqui com colorau. Tudo bem fritinho já. Agora eu vou colocar aqui o tomate e o quinoa, né? E já vou colocar o frango pra começar a refogar. Coloquei o frango aqui e agora a gente vai dar uma boa refogada nele, né? Já vou colocando aqui também tempero verde. E agora a gente vai refogar bem e deixar cozinhar, né? Colocar pra cozinhar. Olha aí, pessoal. Tá refogando ainda, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou tampar ele sem água. E vou deixar ele suar, né? Vai soltar água um pouquinho. Deixar ele começar a suar aí. Depois a gente vai terminar ele. Enquanto o nosso frango fica lá refogando, vim conversar com vocês um pouquinho e agradecer, né? Aos 500 e poucos inscritos, né? Que tá aí, né? E agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo sempre. Estou muito feliz por ter conseguido esses inscritos, né? E espero chegar mais ainda, né, pessoal? E muito feliz mesmo. Não sei nem como explicar, né? A minha felicidade. E falar sobre a minha experiência aqui no YouTube, né? A minha experiência aqui tem sido muito boa, né? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas. Pessoas, assim, legais, né? Que eu nem esperava conhecer. Tô adorando o canal das minhas amigas, dos amigos também, né? São conteúdos que eu gosto. Vlog de faxina, receita, plantação. Tudo eu gosto, né? E falar, assim, um pouco das pessoas que eu conheci. As boas e as ruins também, né, pessoal? Porque eu conheci também umas pessoas... Até agora umas duas pessoas só. Esses tempos aí mesmo eu fui visitar um canal de uma pessoa, né? Aí eu cheguei lá, assisti o vídeo dela, né? É uma pessoa que tava começando agora também. Assisti o vídeo dela. Aí fui lá e deixei meu like, né? Falei, ô amiga, gostei do vídeo, deixei o like. Falei, tô deixando meu like aqui. Nossa, ela me respondeu muito mal. Ela pegou e falou assim... Não é pra falar a palavra like, é pra falar do meu trabalho. Eu achei aquilo super ignorante. Eu falei assim, gente, mas eu assisti o vídeo. Só falei que eu tinha deixado o like pra ela. Eu fui lá na hora e desescrevi do canal. Isso aí. Simplesmente fiz isso, né? Porque eu fui com toda a educação e carinho, né? Só que ela não soube receber isso aí, né? E teve outra pessoa também que eu fui e fiz a mesma coisa, né? Deixei meu like, deixei um coraçãozinho lá, né? De forma de carinho. Aí a pessoa pegou e falou assim... Meu diário em vídeo, tira esse coração daí agora. Apaga esse coração daí. Nossa, eu fiquei horrorizada também. Desescrevi do canal também. Então, muitas pessoas legais que a gente encontra e encontra também uns ignorantes também, né? Porque eu acho assim que a pessoa chegar no meu canal, deixar um coraçãozinho, deixar um like e conversar comigo, né? Eu vou ficar muito feliz. O que é que tem que falar a palavra like? É mais assim, né? Cada um, se eu cada um, essas pessoas a gente deixa de lado, né? Esquece e vai viver a vida da gente, né? Mas eu tô muito feliz aqui e só tenho a agradecer a vocês. E outra coisa também que eu gostaria de estar falando, né? Que muita gente, assim, às vezes, assim, vem no cantinho da gente, né? E, ah, eu vim abraçar seu cantinho. Eu também gravo. Só que a maioria das pessoas, gente, vai no cantinho da gente só pra você ir no dedo, né? Eles não assistem seus vídeos. Geralmente a maioria só vai lá, deixa um like, nem chega a assistir seu vídeo. Fala que abraçou seu canal, mas nem chega a assistir seus vídeos. Eu acho assim, que aqui no YouTube a gente tem que criar um laço de amizade. Não adianta eu ir lá num canal de uma amiga e falar, ah, amiga, tô deixando meu like, tô aqui. E, na verdade, tudo mentira. Eu não assisti nada. Saí de lá, só deixei o like mesmo pra dizer que eu tô assistindo. Não é assim, gente. Acho assim, ninguém é obrigado a assistir vídeo de ninguém. Só que a gente pede pra assistir pra gente subir na plataforma que tá todo mundo querendo subir aqui, né? Todo mundo quer subir no YouTube. Então, eu acho que a gente tem que agir de boa fé, né? Não chegar... Não adianta a pessoa vir aqui, eu vou lá abraçar seu cantinho e só vai lá, deixa um like, um comentário e some. Nem seus vídeos assistem, não participa de nada seu. Eu acho que não é assim, não. As pessoas... Eu mesmo, eu vou no canal das pessoas, assisto os vídeos porque eu gosto. Entendeu? E as pessoas, quando vêm no meu, eu fico muito feliz também. Só que as pessoas não é obrigada também a assistir meu vídeo completo, né? E eu também não sou obrigada a assistir meu vídeo da pessoa completa. Só que eu também não vou lá comentar sem ter assistido. Eu só comento se eu assisti, se eu vi o conteúdo, se eu vi tudo certinho, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, né? Enquanto isso, só tenho a agradecer a vocês e estou muito feliz com vocês aqui. Muito feliz mesmo e quero chegar aos mil inscritos, aos dois mil inscritos. E vamos lá, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do meu conteúdo. E agora vamos lá terminar nosso franguinho. Olha aí, gente. Como está nosso franguinho. Refogando ainda, né? Isso aqui está uma maravilha, pessoal. Agora eu vou colocar um pouquinho só de água nele, né? E vou deixar ele cozinhar. Depois a gente vai colocar nossos quiabos, né? Já comecei a fritar o alho com semente de coentro, né? E o sal para fazer nosso macarrão, né? Enquanto isso, nosso franguinho está aqui cozinhando, né? Vou fritar aqui e vou jogar o pimentão com a cebola, né? O alho fritou, né? Bem fritinho. Eu já coloquei aqui o pimentão e a cebola. Agora a gente vai dar uma refogada nisso aqui, né? Também. Praticamente é o mesmo tempero do frango, né? Que eu estou usando aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de cominho. Um pouquinho de colorau. Um pouquinho de pápica também. Vou deixar dar uma murchada aqui para me colocar o tomate e o quino, né? Já dei uma murchadinha aqui, né? No pimentão com a cebola. Já coloquei o tomate e o caldo-quinó. E agora eu vou colocar aqui uma colher de margarina. Vou mexer isso aqui e vou refogar o macarrão, né? Esse macarrão hoje, gente, não tem molho de tomate. É um macarrão bem simples mesmo. Aquele macarrãozinho de roça que faz um domingo. Bem simplesinho mesmo. Olha aí, pessoal. Agora eu vou colocar o macarrão, né? Coloquei o macarrão. Abaixei o fogo, né? E agora a gente vai dar uma refogadinha nele aqui. Olha, gente, como está bonito. Muito apetitoso, hein? Macarrãozinho simples de domingo para comer com o frango. Nosso franguinho já está quase no ponto, né? Já está cozido, já. Agora, pessoal, eu vou colocar o quiabo, né? O quiabo a gente tem que colocar no final porque o quiabo cozinha muito rápido. O quiabo é muito molinho. Vou despejar o quiabo aqui, né? Misturar ele no frango. E agora a gente vai tampar novamente, né? E deixar esse quiabo cozinhar. Colocar aqui o cheiro verde aqui por cima. Já mostro para vocês depois o resultado. Olha aí, pessoal, tudo pronto. Nosso frango com quiabo. Ficou uma delícia, gente. Pode ter certeza. Isso aqui está muito bom. E para acompanhar, aqui está nosso macarrãozinho, né? Que vocês viram fazendo. Aquele macarrãozinho bem simples de domingo, né? Bem simples mesmo. Só para acompanhar o frango. A combinação perfeita, né? Macarrão com frango. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Eu preferia um frango caipira, né? Mas não tinha caipira. Vai com de granja mesmo, né? Mas ficou muito bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, não esquece de se inscrever aí no canal. Deixar um like para a gente. Ativar o sininho. Para receber meus vídeos. Compartilha aí com os amigos e a família. E muito obrigada a todos os meus 500 e poucos inscritos. Esse almoço hoje foi em homenagem a vocês. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. Agradeço de coração. Que Deus abençoe cada um, né? E até o próximo vídeo, né, pessoal? Vamos almoçar agora. Tchau! Tchau! Tchau!